A janela fez martela, mesmo os povos, mesmo os carros, mesmo os pássaros, mesmo a rua Tantas formas iguais, já que se faz, não mais, pessoa a forçar Mesma roupa de um poente e arte, quando cheguei, cheguei, dar-se e me peguei Mesma roupa de um poente e arte, quando cheguei, cheguei, nasci e fiquei olhando Mesma roupa de um poente e arte, quando cheguei, 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 nasci e fiquei olhando A mesma tela, mesmo a tela, mesmo a tela, mesmo a tela, olhando a mesma tela A wilde, a vag Punch, queguei, cheguei, cheguei, né, golfei, cheguei